E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Aquele que todo mundo espera, o Top 10 de 2021. Meus 10 jogos preferidos que eu joguei nesse ano. Mas antes eu quero pedir o seguinte pra vocês. Nós estamos chegando na reta final das 2 megas da virada, da Twitch e do PicPay. Na Twitch você troca todos os seus pontos de fidelidade por cupons pra participar do sorteio que tá recheado, tá ó, parrudo. Se você for lá na Twitch TV, digitar exclamação, doação, você vai ver pra que a gente vai doar, que é o Lar Maria de Lourdes, aqui em Jacarapaguá, no Rio de Janeiro. E todo o montante que a gente tá sorteando. Tem cupom, tem jogo, tem um monte de coisa legal. E também tem a mega da virada do PicPay. Você pode ir lá no PicPay, procurar por Aftermath IBG, escolher qualquer um dos 3 planos que já tá participando do grupo do WhatsApp e do sorteio que vai rolar agora dia 5 de janeiro. Então vai lá no PicPay e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, que é uma loja online sensacional, você vai comprar seu jogo. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal. E tá vindo uma linha irada de bolsas novas aí, bolsas sensacionais. E quem é apoiador do Aftermath vai participar do sorteio antes. E a Gorilla 3D tá sempre na vanguarda procurando um monte de componente bacanudo pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá, pra quem não dá moral, pro canal. Se você é louco por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha pra ajudar a divulgação. Partiu o Top 10 de 2021. Na décima colocação, Bruxelles 1897. Não vou negar que o meu lado arquiteto se apaixonou por esse jogo. Esse jogo é a versão mais light do Bruxelles, que foi a da feira mundial que rolou lá, onde você é um arquiteto, tem que fazer ar novo, ar deco, fazer um monte de coisa, um monte de obra de arte. Pra enfeitar Bruxelles, né, Bruxelas, pra feira mundial. E esse jogo cuida disso também, tem a mesma temática, só que com mecânicas mais leves. É um jogo mais leve, mais tranquilo de se jogar, mais próximo do Family Game do que o Euro Pesadão, que é o Bruxelles. Ele foi o primeiro review que eu fiz no ano, foi o primeiro jogo que eu joguei em 2021, e eu pirei, porque eu gosto muito do tema, e foi muito bacana como eles conseguiram transformar de maneira leve o jogo Euro, que é mais pesado. Ele é um jogo que você não vê muitas pessoas falando, muitas pessoas comentando, como foi lançado no início do ano, acabou ficando meio abafado ali pelos grandes lançamentos que a Galápagos fez em 2021, mas vale a pena conhecer, se você quer um jogo que retrata um momento histórico bem bacana, bem interessante, e que é mais leve do que o Euro Pesadão, que é o original, que é o Bruxelles. Na nova colocação, New York Zoo. Não vou negar que eu fui conhecer o New York Zoo já com o pé atrás, porque o Uwe Heisenberg, ele fez dois jogos de tile placement que eu não gostei, que é o Indian Summer e o Cottage Garden. Não tinha curtido. Então eu já fui meio que com o pé atrás para jogar o New York Zoo, e quebrei a cara. Eu gostei muito como você faz o lance da reserva dos animais para você poder botar no zoológico para preencher os tiles e ir pontuando. Achei mais maneiro ainda a seleção dos animais, como funciona o trek ali em cima. O lance de você pegar bichinho ou de você botar os bichinhos para reproduzir e aumentar a quantidade deles nos tiles. Eu achei bem bacana, bem gostoso. Tem um setup diferente para a quantidade de jogadores que for ter. Então ele sempre, ele se mantém desafiador independente do número de jogadores que tiver na mesa. Isso foi bem legal. Foi um conjunto de coisas que quebrou minha cara. Porque eu já fui tipo assim, ai mal, porra, né? Cara, não vai ser maneiro isso. Eu já não gostei do Indian Summer, já não gostei do Cottage Garden. O Luna, eu gostei. O Nova Luna, né? Eu curti. Mas eu falei assim, porra, esse aí vai me quebrar. Vou ter que falar que eu não gostei também e quebrei a cara. Um jogo bonito, bem bacana, com uma temática bem legal, sacou? Fez o meu coração ficar feliz, que nem fiquei feliz quando eu joguei bar em parque. Que é de outro designer, mas também é um tile placement ali de você fazer parquezinhos e tal. Então eu curti bastante o New York Zoo. Tá nos meus preferidos aí de 2021. Na oitava colocação, canvas. Já me quebrou porque ele tem uma mecânica que eu gosto muito, que é a do card building, que você fazia, que eu conheci lá no Mystic Veil e que já achava maneiro lá, já achava muito bacana esse lance de você montar as suas cartinhas ali. E o canvas faz isso. Você monta a sua tela com três telas separadas. Você vai comprando ali, vai botando dentro do saquinho e vai montando. Eu achei isso muito maneiro. Cada jogo você vai ter uma tela diferente. Eu pirei com os nomezinhos que dão para telas. Parece que realmente tem tudo a ver. Quando você monta ali, eu botei uma janela, aí tinha uma janela, um canhão, um elefante, né? Aí o tema da tela ficou o peso da guerra. Cara, sensacional. A parada é muito maneira, é bem gostosinho. Só tem uma coisa que é meio perigosa que são os objetivos que você bota lá em cima, né? Você tem que montar a tela e depois você vê se você cumpre os objetivos que tem lá em cima para você ganhar lá a etiquetazinha de que você conseguiu cumprir. Dependendo da combinação que sair ali, a experiência pode não ser legal para a galera. Então eu recomendo que quando você for jogar pela primeira vez, faz a recomendação básica que tem lá e depois vai tomando cuidado como colocar isso. porque tem objetivos que se contradizem, né? Que se você tiver aquilo você nunca vai conseguir ter aquele outro objetivo e às vezes o jogo pode ficar um pouco travado, pode ficar meio chato de você conseguir montar as suas obras de arte com o que vier na mesa. Então só tomar cuidado nesse lance dos objetivos que tirando isso, canvas é muito maneiro, é muito gostoso de se jogar. Na sétima colocação, Fornalha. Para mim, um dos melhores jogos de leilão que eu já joguei, eu gostei muito como funciona a forma de leilão e como ele te recompensa caso você não ganhe o que tem ali. Isso é bacana porque às vezes você vai num lugar e você não quer ganhar aquele leilão, porque você quer pegar o outro recurso que dá para quem não ganhou. Eu acho isso bem maneiro, eu achei bem interessante e bem estratégico de como você vai se comportar ali. Eu já falei isso algumas vezes, eu acho muito bacana quando um jogo de leilão não fica privilegiando só quem tem mais dinheiro ou quem bota os números maiores, quem consegue ocupar as coisas da melhor forma possível. O meu lance do Amunré, que é um jogo de leilão também. Então o Fornalha ele me ganhou nisso. Eu achei muito maneiro o esquema de leilão. Ele é um jogo só com cartas que você vai montando ali um engine buildzinho para você poder conseguir montar o resto depois e pagando os outros custos depois. Eu hoje não sei quanto é que está o preço dele, acho que está na casa dos duzentos e poucos reais. Mas eu achei ele muito caro. Se eu não me engano o lançamento ele chegou a trezentas prata. Eu acho ele muito caro para o que vem. Não sei se porque a caixa é grande, os componentes vieram numa caixa grande, mas enfim, é um baita jogo de leilão bem interessante. Se você curte essa mecânica de leilão, vai atrás dele que você vai curtir, você vai achar maneiro. Agora, se você não curte leilão e quer conhecer, talvez ele possa estar caro. Pode estar um pouco caro, você vai conseguir jogos com mecânica de leilão aí muito mais baratos. Mas o Fornalha é muito maneiro, eu gostei bastante do gameplay dele, da forma como o jogo evolui, da forma como você se comporta na hora de leiloar, de escolher onde você vai dar o seu lance. Você não pode repetir lance, então você tem alguns objetivos que tem algumas coisas que te permitem isso, mas você não pode repetir, você tem que saber como você chega. Se você ficar ligado no que os outros jogadores já fizeram, você já mais ou menos sabe o que você vai conseguir ganhar, o que você vai conseguir pegar. Isso é bem bacana, Fornalha, um baita jogo de leilão, por isso que ele está entre os melhores de 2021. Na sexta colocação, Smartphone Inc. O tema me ganhou, mas ele era financiamento coletivo. A Fiel participou, o Márcio pegou, já chegou no Brasil e está anunciado para ser lançado aqui por alguém que eu não sei quem é. Deixa eu ver aqui. Falei besteira, não está anunciado por ninguém no Brasil. Enfim, a gente jogou a versão digital dele e eu acho que a gente já jogou a versão física, eu não sei ainda. Nesse final de ano que a gente voltou a ser contrapresencial, eu não sei se a gente jogou a versão física. Eu acho que se jogasse a versão física que eu tinha registrado aqui. Então, acho que a gente não jogou. Só jogou duas vezes a versão digital. Eu gostei muito do tema, eu gostei muito da forma como o jogo evolui e é uma coisa bem bacana. Se você fizer um telefone celular mais elaborado, ele fica mais caro e você entra em menos mercados para vender. Porque não é todo mercado que vai pagar caro num celular. mas você pode fazer um celular com menos recursos e atacar mais mercados. E ele simula isso muito bem. A forma como você vai atendendo as demandas de cada região por compra de celular é muito bacana. Porque no tabuleiro você tem as regiões do mundo e ali ele te diz qual é a demanda que cada região tem tanto de tecnologia quanto de custo, quanto qual é o poder aquisitivo daquela galera. Então se você for vender nos países do Oriente Médio o poder aquisitivo é maior mas eles querem celulares com mais elaborados com mais componentes. Agora se você vai vender na China, na Índia o preço é menor e os celulares tem que ter uma avaliação maior de gadgets de evoluções do seu celular para poder atender o mercado. Isso é muito maneiro eu gostei bastante dele a assimetria dele e a seleção das ações é bem bacana você faz um Tetris das ações que você quer usar e as ações que estão sendo cobertas você ganha coisinhas extras mas só faz as que estiverem aparecendo é muito maneiro bem desafiador porque você tem você tem esse mini game de montar para saber quais e quais tipos de ações que você vai ter naquela rodada e depois ter que executar as coisas em função do que você montou. É como se fosse um planejamento que a sua empresa de telefone celular fizesse para poder cumprir naquele ano se você vai ser um cara que vai investir mais em tecnologia mais em logística cara, sensacional Smart Ink é muito maneiro bem gostoso e aparece aí na sexta colocação. Na quinta colocação Herdeiros do Khan Anos acompanhando a evolução do jogo o jogo tomou vários caminhos e tal e essa solução final que o Rodrigo teve eu gostei bastante veio pela estrela foi um bafafá absurdo por causa da qualidade dos componentes todo mundo meio puto que o bagulho veio os olhos não sei o que para mim cumpriu está entregue eu tenho ele aqui comprei pela Amazon e gostei muito do que ele entregou desse lance de você fazer os pick up em delivery de cumprir as missões pegar lá faz aqui faz aqui pega aqui entrega ali isso foi bem bacana existe uma simetria no jogo dificilmente você vê jogos da estrela sendo lançados e com a simetria então é um produto mais elaborado para o mercado que a estrela está querendo entrar então eu gostei bastante de como ficou essa versão final como jogo os componentes obviamente a estrela ela foca no mercado de massa então não é nada é muito elaborado mas o jogo está entregue o jogo é bacana gostei da arte o porro Lucas bagunçou sensacional a arte que ele fez do jogo e está entregue mais um grande jogo de um design nacional entregue aí com uma qualidade de gameplay absurda na quarta colocação Hansa Teutônica eu sempre fiquei com o pé atrás com ele porque todo mundo falava que é um euro seco aquele euro raiz e tal pesado mas cara quando eu fui para a mesa quando eu fui jogar ele eu fiquei de bobeira com que esse jogo entrega a versão que foi lançada no Brasil tem mapas extras expansões extras e eu acho isso sensacional porque dá uma rejogabilidade absurda nele e quem joga ele para a primeira vez pode não gostar muito porque ele te cobra uma atenção do que está acontecendo na mesa e nos dias de hoje tem celular tem papo paralelo você pode ali perder alguma coisa que estiver acontecendo mas o Hansa Teutônica é aquele jogo que se você prestar atenção e pegar o vacilo que o teu amiguinho está jogando contigo e deu você vai brilhar no jogo então é aquele jogo aonde se todo mundo jogar acertadinho vai ficar apertado e que vai ficar todo mundo torcendo para alguém na mole e tu chegar lá e plau pegar e deu mole e plau pega e deu mole e plau pega sacou? isso é muito maneiro então o Hansa Teutônica é aquele euro pesado aquele euro clássico bem alemão mesmo que joga duro que toca a bola com a objetividade de fazer o gol não tem frufo não tem gracinha e cobra de quem estiver jogando uma atenção que talvez você não tenha porque você não está acostumado a esse tipo de coisa na terceira colocação golem a Galápagos já anunciou já disse que está vindo ele para ir vai ser lançado nos próximos meses no início do ano não sei se é no início do ano ou no final do ano mas está vindo aí e é um jogo do pessoal da escola italiana com um tema bem bacana baseado na lenda judaica do golem e eu fiquei muito de olho grande nele a gente fez lá a CPI do hype de Essen e o golem ficou entre os mais hypados do que a gente gostaria de ver então quando apareceu a versão digital dele a gente se reuniu e jogou foi uma partida que demorou bastante mas o pessoal estava pegando estava aprendendo ainda mas eu curti muito as mecânicas e as camadas que ele tem ele tem a forma de seleção das ações lá em cima que é pela bola de gude que se parece muito com o Potion Explosion que é um jogo do family game party game bobinho ali e o golem não tem nada disso o golem é um euro pesado que você seleção as opções mas que funciona igual ao grande Austria Hotel quando você tira as opções você vai fazendo ali vai limitando o que pode ser feito pelos outros jogadores aí você tem uma corridinha de track ali que é pra você andar com cada cor e ainda você tem o seu tabuleiro onde você vai você vai habilitando novas etapas do seu tabuleiro pra ir ganhando bônus então você tem que tentar fazer uma sinergia absurda entre esses três pontos o que faz o jogo ser bem desafiador e bem gostoso de jogar pra quem curte jogos mais pesadinhos então vamos torcer pro golem chegar logo aí no mercado pela Galápagos na produção nacional com o manual em português porque quem curte tarde a preta e joguinho pesado vai ser a pedida pra 2022 na segunda posição Hipocrates é baseado na criação da medicina você tá lá na Grécia Antiga você tem a demanda de pacientes e você é um médico junto com outros médicos que falam aí da literatura da Grécia Antiga e que a galera vai trabalhar ali pra poder curar as pessoas então você tem fase onde você seleciona os medicamentos onde você seleciona as pessoas onde você atende as pessoas e por aí vai e o jogo me dominou pelo seguinte quando você vê uns jogos desses aí você vai fazendo uns planejamentos a longo prazo e na maioria das vezes você consegue cumprir só que esse jogo ele é muito cobertor curto não dá pra você atender isso é uma parada que meio que quebra eu já falei isso pra vocês algumas vezes quando eu jogava Space Cantina e não conseguia atender um cliente o cliente ia embora eu ficava meio puto com a minha experiência com o jogo e no Hipocrates pode acontecer isso pode chegar uma pessoa no teu consultório e morrer e sair fora você não conseguir atender isso é uma parada que foi meio que me quebrando sacou? mas eu gostei muito do desafio do jogo a pessoa quando vai pro seu consultório ela pode ficar até duas rodadas lá na terceira rodada se você não atender ela morre então você tem que fazer esses planejamentos só que é o seguinte os outros jogadores também tem planejamento também vão nas ações lá e pegar e foi na ação a ação tá ocupada a ação não pode ir mas eu gostei bastante de como o jogo funciona de todo o gameplay do jogo desafiador esse cobertor curto que as vezes é uma parada que eu não curto muito né que eu não gosto curto 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 porque eu não gosto muito né de eu não poder ter a liberdade de navegar pelo jogo de curtir o jogo de ficar naquela tensão pra poder resolver mas é uma assim eu gostei bastante dele ele já tá anunciado pra vir pela Grock agora em 2022 então fica ligado que ó baita jogão euro bem bacana bem desafiador e na primeira colocação talvez seja aquele que será a primeira colocação de todos que jogaram esse ano esse jogo dificilmente uma pessoa que tenha jogado esse jogo esse ano não colocará não colocará ele na primeira posição de 2021 que é nada mais nada menos do que as ruínas perdidas de Arnak o tema já me ganha já acho bacana esse lance de exploração de você pegando a paradinha tem um deck build ali suave tem ali tu vai pegando as paradinhas vai selecionando as cartas vai selecionando as ações aí você tem que se preocupar em andar com o teu carinha fazer o set collection ali pra andar com o carinha poder cumprir poder matar os monstros tem um trackzinho do lado eu joguei a versão dele no board game arena mas já tá aí a versão física e eu quero muito jogar agora nas primeiras semanas do ano sim que possível conseguir uma cópia dele pra poder jogar com a galera a versão física que acredito que vai valer a pena tá que a experiência da versão física vai ser mais legal mas o Arnak ele consegue abraçar o jogador de jogos tabuleiro em todos os critérios não só na temática que é maneiríssima que você é um explorador você vai subindo de nível isso é muito maneiro você vai galgando novos níveis você começa lá na praia da ilha e vai evoluindo vai evoluindo até pegar os bichos mais boladão mais pro final do jogo até você conseguir ter o set collection das coisas pra poder pegar os bichos mais boladões e ganhar mais pontos de vitória então ele ganha nisso ganha na mecânica mecânica muito bem adaptada ao tema do jogo e o tema do jogo qual é o nerd aí que não gostou de Indiana Jones todo nerd que joga o jogo de tabuleiro é fã de Indiana Jones gosta de esquema de aventura e o Arnak entrega isso ele cumpre ele entrega um puta tema com as mecânicas com as mecânicas amarradinhas ali e com esse desafio de você conseguir montar uma mão gerenciar uma mão bacana pra montar um deckzinho e poder fazer todo mundo funcionar então pra mim o Arnak é o melhor jogo que eu joguei em 2021 bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal dá aquele joinha aí pra fortalecer já se inscreve também e compartilha aí nos grupos do whatsapp pra ajudar na divulgação a gente vai ficando por aqui esse ano eu desejo a vocês um feliz ano novo e que em 2022 a gente possa definitivamente se encontrar pra poder jogar fisicamente de novo que é o mais importante é isso a gente poder sentar pra jogar dividir a mesa com os amigos botar jogo na mesa jogar junto a gente precisa disso então que em 2022 a gente consiga muito obrigado pra sua companhia nesse ano de 2021 inteiro na criação de conteúdo nas lives na Twitch se divertindo rindo pra cacete até 2 horas da manhã vamos continuar juntos 2022 Aftermath vem pra quebrar mais ainda tudo que já vem quebrando antes acabar com tudo mesmo que a gente tenha um 2022 muito bacana beijão forte abraço se for sair de casa mete a máscara e se vacine pra gente poder estar junto poder curtir todo mundo legal até mais